Eu acho que ele foi claramente o melhor jogador do ano de 2016, por tudo o conquistou, quer coletivamente, teve dois títulos muito importantes coletivos, quer a vitória na Liga dos Campeões, quer o Campeonato da Europa, que acho que é um título que nunca tinha e que nem todos os jogadores conseguem alcançar, e a Liga dos Campeões conseguiu, juntando a Liga dos Campeões, que já isso já tinha feito algumas vezes, mas também vários prêmios individuais, vários títulos de melhor marcador do Campeonato de Espanha, tudo isso, e portanto, não tenho dúvidas nenhumas que este tem que ganhar Cristiano, não me parece que seja possível não ser assim. Cristiano, jogador, eu conheço 18 anos, porque eu fui o primeiro, o último treinador de Cristiano em Portugal, ele era o meu jogador no Sporting quando saiu para o Manchester United, ainda com 18 anos, hoje, obviamente, é um homem muito mais maduro, com as suas mesmas qualidades que já nessa altura tinha, e foi uma referência importantíssima e fundamental em toda a estrutura fora do campo, porque há, na realidade, uma relação muito forte entre Cristiano e os jogadores, os seus colegas, os seus colegas respeitam-no, mas Cristiano respeita os seus colegas, ele é um excelente capitão fora do campo, porque é um grande exemplo para todos os outros, na sua aplicação, na forma como trabalha, como encara a determinação que tem para a vitória, e isso é muito importante para os outros. O melhor do mundo.